Vamos aqui reagir! Comprei tudo num supermercado, novo vídeo do MrBeast e vamos ver como é que a situação foi. Acho que deve ser engraçado vocês chegarem a um sítio e dizerem assim Vamo limpar tudo! É o quê? O que é que queria levar? Venha tudo! Siga a ver! Ok, não é um limpar o mercado, ok. Esse MrBeast é bravo! Isso é suíno, não é? É da Alemanha? Que ideia que ele era do UK! Tudo! Sim, estamos comprando tudo! Ok, vamos ver! Não se preocupe, nós pagamos os clientes por suas horas mais longas. Estou feliz de que eu invito todos esses criatórios alemães, ou isto literalmente me levou todo dia. Cuidado, é para a caridade, mano! Este é o seu gom? Sim, este é como alguns dos criatórios estavam tendo um tempo muito bom para os produtos. Isto é como comemos na América. Oh meu Deus! Desculpe! Isto é uma estupidez! Oh meu Deus! E o resto de eles ajudam a eliminar a caixa. Atenção, shoppers! Nós agora gastamos mais de 30.000 dólares. O que não é suficiente! Certo! Boa, boa! Estão fazendo um bom trabalho! Obrigado! Os garotos também não conseguem ser uma máquina, não é? Os garotos estão ali sempre para tac, 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 a passar produtos. E ele também. No mesmo tempo que eles estão a pagar, estão logo a ir oferecer as chinas todas. para salvar os animais e proteger as flores. E nós vamos ensinar alguns animais. Eu amo isso! Jimmy! Sim? Ronaldo está lá! Estão os garotos? Sim! E enquanto estivamos ensinando os animais, Carl tinha um plano de seu próprio. Traga-os! Nós vamos terminar antes de que o Jimmy se torne. Nós apenas levamos os criatórios com os trabalhadores reales. Tudo de repente tudo é muito mais rápido, então... Isto foi muito mais rápido do que eu pensava. Honestamente, devemos ter feito o Jimmy para sair antes. Ok, a próxima banda está instalada. Vamos para a próxima caridade. A próxima banda que fizemos será donada a Berliner Tier Toffel. Ok, e por cima do ar vão para várias instituições diferentes. Vamos ver o que o Carl está a fazer. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ainda há 35 islas. Não olhe para lá. Mas encontramos essas, ok? Ok. Você pode escalar as coisas e automaticamente vai para o registro, então não tem que ir mais. Ok, você sabe o que, Carl? Você está bem inteligente. Estamos errando o sistema. É como na história de produtos, tentando descobrir qual área tem as pessoas mais. Aqui está. Perfeito. Nós acertamos essas duas colas, eles estão trabalhando nesses colas. Estas estão acertadas. Estas estão acertadas. Nós estamos começando a fazer um sentido. Nós estamos começando a fazer um sentido. O que é? Vamos ali às comprinhas buscar estas merdas hoje. Ou espera, afinal não vamos. Estão a levar as merdas todas e já não há pão de forma. Aconteceu essa vibe, de certeza. Há, tipo, 10 pessoas em casa. Há, tipo, 15 pessoas em casa. Há, tipo, 15 pessoas em casa. Há, tipo, 15 pessoas em casa. E temos, tipo, 10 pessoas em casa. Há, tipo, 10 pessoas organizando coisas em truques. Fingers crossed. Espero que possamos comprar tudo. Ok, estou cobrindo elas. Oh! Assim, no final, será uma surpresa quanto dinheiro nós gastamos. Oh, isso é legal. Dentro das quatro registros de caixa, nós estamos em cerca de 200 mil reais. E ainda temos mais de meia para ir. O número no final deste vídeo não vai ser divertido. Desde o sombra e a escração faz muito tempo, a crew pegou um cartão para subir as coisas. O que é que é aquela merda, bro? Sim, pegue as coisas mais caras que você pode encontrar. O Ereco não só vende Feastables, mas também vende as nossas novas novas no Mr. Beast Labs. Como você pode ver, a primeira coisa que vendeu em casa. O que é que é possível, o género quase do... Não é bem o minimercado, não é? Mas é um... Não há um hipermercado já a vender as merdas toys do Mr. Beast na Alemanha. Deixe-me ter sido. Deixe-me ter sido. Deixe-me ter sido. Deixe-me ter sido. Obviamente, comprar tudo na empresa e donar a ação foi muito caro. Então, se puder-me um favor, vá para a Ereco, provar Feastables. É a melhor chocolate na planeta. Eu não estou totalmente bem bíers. E acho que vocês vão adorar. Eu acho que agora, vamos fazer isso. Não estou bem bíers. Só porque é meu e... Se achasse que era uma merda que tinha feito dessa maneira. Nós temos 3 aulas em cima e a toda a loja está vendida. A palavra se espalhava sobre o que estávamos fazendo, outro criador apareceu. Mano, parece perfeito, cara. Eu nunca vi um supermercado vazio como essa. Ok, todos, posso te levar aqui, todos os criadores? Eu passei por todas as aulas e eles parecem vazios, excepto essa. Nós estamos na última aula. Como assim, a ratão? Então... Ok, a primeira é a razão. Olha a diferença de eficiência. Ok, vamos lá. Vamos lá. Não é que o gajo conseguiu esvaziar, claro que conseguiu, não é? Tem guita, mano. É difícil dar isto tudo para caridade, mas estas merdas aqui dos congelados é f***, não é? Ah, deixaram para o fim, ok. Eu só quero dizer obrigado a todos vocês. Vocês estão em casa. Vocês puderam ter passado uma hora atrás, mas você não. Eu vou colocar o seu canal na descrição. E agora que eu disse isso, vamos pegar todos os Feastables. Enquanto você esqueceu, Feastables está disponível em todas as educa. Nós chegamos até a Alemanha para mostrar você só quanto a gente importa. Vamos tentar eles em sua local educa. Eu espero que você goste. Eu espero que vocês tenham gostado. Quanto tempo eu gasto, e quanto tempo eu gasto, e quanto tempo a receita é. Como nós podemos romper a world record. Todas as shelfas em casa está vazio. Agora, nós precisamos de escalar. Como vocês sabem, nós estamos escando em quatro registros. O primeiro, vamos ver o dano. 130.895 euros. Jesus. Isso não é tão ruim para um. Ok. Esse aqui é... também 130.456 euros. O que? Esse aqui é... 128.000 dólares. E para o final registro de dinheiro, 135.000. Com um total de 524.000 dólares. Esvaziaram-se para um bocado, que isto é meio milhão. Ei, todo mundo! Aqui está o receito! Quem quer pegar o final? Sim! Aqui? Aqui. 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 Aqui está o receito. Temos que estapelar um pouco. Continua. E acaba na outra parte do restaurante. Isso é louco. Isso é louco. Literalmente, cada um dos milhares de itens que nós achamos está ajudando alguém. E o único que a gente não compra, é o único que a gente não tem o que dizer. está mesmo noutro nível. E é fixe porque acaba por ajudar também o boi da pessoal, mano. Que faz uns vídeos do caralho, não é? Junta malta e não pode... Mano, muito fixe. Mano, muito fixe. Provide conforto para os vulneráveis e mostre que a compaixão pode ser feita em todos os lugares. E, finalmente... Estamos agora feitos! Obrigado, todos! We invite everything in America. We invite everything in America. If you live in Germany, please buy Feastables. This was a lot of work. Mr Beast não brinca, mano. E acaba por ser tipo a campanha de lançamento dos Feastables na... na Alemanha, né? É isso. Likezão, sim senhor! Obrigado. 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 Obrigado.